Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito bom dia ou muito boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Seja mais que bem-vindo, eu já estava com saudades aqui de trazer para vocês imóveis aqui no canal do YouTube. Pessoal, hoje eu estou aqui nesse dia maravilhoso. Como vocês sabem, para quem acompanhou aí no litoral do Paraná, choveu muito nessas últimas semanas aqui. Então faz aí mais ou menos umas duas semanas que eu não trouxe nada para vocês aqui no canal do YouTube. Mas hoje, pessoal, eu estou aqui para começar a nossa maratona de vídeos aqui no litoral do Paraná. Vou trazer para vocês uma novidade que eu tenho aqui para vocês no edifício Palm Beach, tá? Aqui na Rua das Passeias das Palmeiras, para quem conhece aqui em Balneário Caiobá. Vou trazer para vocês uma novidade. Nós temos um apartamento de frente aqui. Temos duas coberturas também disponíveis aqui para vocês. O pessoal aqui está fazendo uma manutenção aqui no prédio, tá? O prédio foi entregue agora, prédio novo, tudo zeradinho, zero quilômetro para vocês poderem utilizar aqui, tá? Aqui é uma das ruas mais conhecidas aqui de Balneário Caiobá. Aqui já dá acesso logo ali a três quadras, você já está na Praia Mansa. Vocês vão ouvir um pouquinho de barulho, obviamente, o pessoal está terminando aqui algumas obras aqui do prédio. Mas o lugar aqui é maravilhoso, sensacional. A gente está apenas duas quadras do mar. Passou aqui, tem a Rua Uniflor e logo na sequência já vem o mar aqui. Vocês já vão entender um pouquinho do contexto urbano. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Com o drone, a localização bem precisa para vocês entenderem aqui. E logo na sequência a gente já volta, tá? Para iniciar o nosso tour ali internamente pelo imóvel, tá? Vou deixar vocês agora com as imagens aéreas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, oficialmente agora iniciando o nosso tour internamente. Seja muito bem-vindo. Estou aqui para apresentar para vocês, tá? Aproveitando que parou um pouco a chuva, né, queridos? Como eu expliquei para vocês no início aqui do vídeo. Essas últimas duas semanas, muita chuva aqui no litoral. Inclusive, para quem não sabe, todos os finais de semana aqui na Praia Brava de Matinhos, tá? Aqui nas areias de Caiobá, a gente está tendo shows nacionais. A gente teve aqui Lua Santana, teve Jorge Mateus, Guilherme Benu. Então, assim, uma festa incrível, tá? Por parte aqui do Governo do Estado. Show gratuito para você poder aproveitar. Ainda tem muita coisa para acontecer nesse Carnaval, agora em Fevereiro. Inclusive, neste final de semana, tem Simone Mendes. Então, para quem gosta aí do sertanejo, quer aproveitar aí o litoral neste final de semana. O sol está incrível, está maravilhoso. Tem a chance de aproveitar. Mas, nesses últimos dias aí, choveu bastante. Inclusive, nesse último final de semana, por precaução, teve muitas chuvas. Muitos setores aí do nosso litoral ficaram com pontos críticos de lagamento. Então, teve o cancelamento deste show. Agora, como deu o sol, eu estou aqui para aproveitar. Vou mostrar para vocês esse apartamento extraordinário. São 150 metros de área construída. Um apartamento incrível. Zero quilômetros para você aproveitar. Então, se você está procurando a chance de ter o seu imóvel, o seu lar aqui em Balneário Caiobá, a praia que mais cresce aqui no sul do Brasil, tá, pessoal? É uma praia que está incrível para quem não conhece ainda. Eu sei que tem muita gente que frequenta Balneário Camboriú e ainda não veio aqui para Caiobá, não veio para o litoral do Paraná. Comece a procurar, queridos, porque assim, nós tivemos a maior engorda aqui do sul do Brasil. A maior engorda do Brasil, inclusive passando o Balneário Camboriú. Então, foi um investimento de mais de 300 milhões aqui pelo governo do estado. Então, as rodovias também foram duplicadas, a cidade cresceu muito. A infraestrutura que está se criando hoje aqui no litoral está incrível, tá? Bom, mas isso foi só um aperitivo para vocês conhecerem um pouquinho do nosso litoral, dizer o que está acontecendo aqui. Mas hoje eu estou focado aqui para mostrar esse apartamento incrível, tá, pessoal? Eu tenho aqui já... Então, vou fazer o mesmo acesso de quando a gente adentra o imóvel. Então, aqui é a porta de acesso aqui, né? Fechadura eletrônica. Sair do elevador, você já dá de cara aqui com a entrada do seu imóvel. Aqui nós temos um ambiente maravilhoso. Esse conceito aberto, isso aqui é muito utilizado no litoral, né? A gente está bem pertinho do mar aqui. Apenas duas quadras aqui das areias da praia de Caiobá. E olha que bacana esse espaço desse apartamento. Parte de cozinha logo aqui à frente. Um espaço bem amplo. Um espaço de circulação aqui na área social bem bacana. Eu acho que a gente tem bastante espaço aqui. Temos uma tela em branco para poder aproveitar aqui e mobiliar, deixar do jeitinho que você quiser. Lembrando que se você precisar de um arquiteto de interiores, tá? A gente vai estar com a equipe pronta aqui já para te atender. Na verdade, a gente tem tudo, tá, querido? Se você precisar de pessoal de marmoraria, pessoal de imóveis, né? Marcinaria, enfim. Pode ficar tranquilo. A gente vai deixar você prontinho. Se você quiser, o arquiteto de interiores te entrega o imóvel do jeitinho que você quiser, tá? A gente tem aqui o ambiente da sala de estar. E assim, o bacana é que conversa muito esse ambiente. Que logo na sequência... Olha isso aqui, queridos. Olha esta sacada maravilhosa. A gente tem que ir de frente para a rua. Lembrando que a gente está a apenas duas quadras aqui das areias da praia de Matinhos, aqui nas areias de Caiobá. Esse prédio logo aqui à frente, ó. Tem um construindo aqui. Esse prédio já está pronto, já está de frente para o mar. O acesso para a praia aqui fica muito tranquilo. Você pode pegar as crianças e ir caminhando aqui, ó. Vai pegar essa rua aqui logo ao lado. Vai andar. Ou se não, tem aqui também a rua Alvorada, que também vai dar acesso ali bem tranquilo lá para as areias. Aqui a gente tem, não poderia faltar, né? Churrasqueira Carvão. Zero bala, zero quilômetro. Para a gente já vir aqui fazer aquela picanha maravilhosa. Obviamente, você vai ter que me convidar, né, querido? Para você... Você vai ter que me convidar. Eu vou trazer a picanha e a gente vai aproveitar essa visão incrível. Essa sacada também eu achei muito interessante porque engloba aqui, queridos, já a parte da área íntima lá também. Já tem lá no fundo. Então você tem uma ventilação incrível. Posição aqui referente ao sol. Eu sempre gosto de falar isso no vídeo para vocês. para vocês estarem antenados. O sol nasce nesta posição aqui, ó. Face leste. O apartamento, ele tem uma pegada de você ter face norte e face leste. Venta muito aqui no litoral, como vocês sabem. Cidade praiana, né? Então isso aqui ajuda muito também. Tem momentos que você não precisa nem ligar o ar-condicionado. Então nesta região aqui vem muito vento. Você pode ter a tua sacada aqui aproveitando, fazendo aquele churrasco de domingo, ou churrasco final de semana, ou todo dia, né? Tem gente que é churrasqueiro. O gaúcho, acho que gosta de fazer churrasco todos os dias, né? Eu conheço gente que quase faz churrasco todo dia, querido. Então você tem essa visão maravilhosa aqui, tá? Balneário Caio Bá é um balneário muito agradável. É um dos balneários mais procurados aqui do litoral do Paraná. Eu acredito que seja até o mais procurado, por ter essa região assim, uma região mais aconchegante, onde se concentra as maiores festas. Assim, uma região um pouco mais badalada, para quem gosta de agito, gosta dos principais barzinhos, restaurantes. Esse é o local para você sempre estar. Então vamos continuar o nosso tour aqui internamente. Lembrando que a gente já viu aqui porta de acesso, parte da cozinha toda pronta aqui já, só para você deixar o imobiliário. Parte da sala de estar já integrando aqui com a sacada. Outro detalhe bem importante que eu sempre falo para o pessoal, esse tipo de planta aqui tem uma sacada bem inteligente que a gente pode fazer. Muitas pessoas, inclusive acho que o vizinho aqui fez, tá? O vizinho de baixo aqui, inclusive. Eu não cheguei a conhecer o apartamento, mas você pode também, se você quiser, integrar esse espaço. Então você vai fechar aqui os vidros, com aquela janela estilo cortina de vidro, né? Aquele famoso rake, que é a... Não vou fazer propaganda aqui para a rake, porque eles não patrocinam aqui o canal. Mas é aquela janela, você fecha tudo aqui. Você pode nivelar e integrar o piso aqui, tá? Com a sua churrasqueira e fazer uma área gourmet aqui. Sensacional. Dá para tirar essas portas e deixar ali. Você vai aumentar o ambiente do teu apartamento e deixar um espaço de circulação incrível, tá? Isso aqui é uma ideia também que dá para você fazer. Aqui logo a gente tem a área de serviço, que fica anexada também à parte da cozinha. Bom, acabamento não precisa nem falar, né, queridos? Excepcional. Piso em porcelanato aqui, polido, tá? Bem... Bem no estilo contemporâneo, tá? Vamos mostrar um pouquinho da área íntima, também que senão daqui a pouco o vídeo fica muito extenso. Aqui a gente tem três dormitórios. Lembrando que temos a suíte master aqui. Mas o que me chama a atenção, querido? Olha isso aqui. Duas pias para você aproveitar com o seu cônjuge, né? Aproveitar com a patroa. Olha isso, queridos. Olha que acabamento legal. Aqui a gente tem janelas com acesso para essa visão maravilhosa. Eu acho que vocês até repararam que a gente tem uma... Olha essa visão aqui, queridos, do teu quarto principal. Serra do Mar, uma das paisagens mais lindas que a gente tem aqui no litoral do Paraná. Olha isso. Olha que gostoso. Ó, eu vou dar um conselho para você. Além de você ter a experiência lá na sua sacada de ver o sol nascendo, faça a experiência de você ter um pôr do sol com essa visão que o sol vai se pôr bem aqui, tá, querido? Bem nessa direção aqui. Depois você me conta, tá? Depois você me conta. Vendo aqui no litoral do Paraná, venha ver o pôr do sol. Depois você me conta, deixa nos comentários. Você tem essa visão incrível, tá? Da sua suíte. Deixa eu mostrar aqui também o banheiro, tá? Um dos banheiros aqui, o banheiro social, tá? Mais aqui um lavabo, né, querido? Que eu tô fazendo quase... É um lavabo. Eu tô fazendo quase um react pra você, tá? Eu não conhecia ainda o apartamento em si. Tô conhecendo agora com vocês aqui a área íntima. Aqui a gente tem outro quarto, outra suíte, tá? Olha que bacana esse aqui, ó. Pode ser um quarto de visitas, pode ser um quarto das crianças. Também com a mesma visão que você tem privilegiado ali, tá? E logo aqui à frente nós temos mais uma suíte. Olha aí, querido. São três suítes, ó. Já tá pegando o corredor desprevenido. Eu tô fazendo, como eu disse pra vocês, tô fazendo um react, né, gente? Tô conhecendo com vocês em primeira mão, então olha que maravilhoso. São três suítes. Você pode escolher se você quiser ficar aqui na frente ou na parte dos fundos. Como eu disse pra vocês no início do vídeo, né? Essa sacada aqui tem a integração ali com o ambiente social, logo aqui na sequência. Então você pode acordar aqui também. Você tem a experiência de ter o sol nascendo aqui, maravilhoso. Ou caminhar até a praia ali com as crianças logo pela manhã e ter esta visão maravilhosa. Pessoal, gostaram desse imóvel? Eu tenho certeza que você adorou. Eu fiquei bem apaixonado aqui, até pela localização que eles se encontram. Um imóvel bem agradável. O imóvel tá zero bala, zero quilômetro, pronto pra você imobiliar. Tá em entradas aqui de ar-condicionado, tudo pronto, a infra aqui. É basicamente, tá? Você imobiliar ela. Então se precisar de um arquiteto de interiores, toda a parte estrutural pra você deixar do jeitinho que você quer, tá, queridos? Conte comigo, conte com a nossa imobiliária pra ajudar vocês. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o contato do corretor Cristiano, tá? Que é o corretor aqui da nossa equipe de vendas da Heraldo Imóveis. Ele vai estar disponível aqui 24 horas, se você quiser vir visitar esse apartamento, tá? Ele vai estar disponível pra atender vocês. Se você quiser falar comigo, você vai me adicionar no Instagram, vai me seguir no Instagram lá, vai mandar um direct. A gente vai combinar com o Cristiano. E eu vou vir junto com vocês pra gente conhecer esse empreendimento sensacional. Então, vou vir aqui na área gourmet, aqui na parte da churrasqueira, que é uma área sensacional. Vou deixar vocês com essa paisagem linda aqui do Balneário Caiobá. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Lembrando que tô na área, corretor tá 1.